Olá, bom dia, paz e bem. Vamos iniciar nosso encontro hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda a mais uma oração da manhã. E vamos juntos pedir ao Espírito Santo que esteja em nossos corações. Amém. Derrama em todo o meu coração os braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem meu, o Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem meu, o Teu poder renascer. Uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Hoje eu posso ser um novo homem meu, o Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, em cheia os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você quiser acompanhar a leitura, o evangelho de hoje é em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Repito, Marcos 12, 28 a 34. Então aproximou-se um dos escribas que tinham ouvido a discussão e percebido que Jesus dera uma boa resposta. Ele perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus, que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nisso podemos fazer um minutinho de silêncio, com a mão à altura do nosso coração, e pedir a Deus a sabedoria divina, que Ele possa iluminar nossos passos. Nisso também, fazer uma reflexão sobre o amor de Deus, o amor do Pai, e que vem nos falar hoje, sobre a importância de amar também o irmão. Nosso dia a dia, às vezes, pode ser corrido, e foi necessário dar uma pausa, um tempo, para que assim nós pudéssemos refletir um pouco mais, pensar um pouco mais sobre aquele que está ao nosso lado. Então, nós todos, temos dúvidas em nossos corações, temos dúvidas no nosso dia a dia. A dúvida é um caminho para a resposta. E assim, aquelas pessoas que estavam perguntando, os escribas que perguntaram a Jesus, estavam com dúvidas, e foram lá perguntar para Ele, sobre os mandamentos. E Jesus falou que o primeiro, amarás o Senhor teu Deus. E é tão importante como o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E humanamente falando, como é difícil amar o próximo. Como é difícil se colocar no lugar do outro. Como é difícil amar o outro como eu gostaria que fosse amado. Porque nós somos humanos. E assim como as dúvidas surgem, também surgem dúvidas como essa. será que eu devo mesmo amar meu irmão? E amar o meu inimigo? Jesus vem falar para cada um que sim, devemos. E sim, devemos tirar essas dúvidas. Porque depois, quando Jesus respondeu, um escriba respondeu bem sabiamente para Jesus. respondeu de forma pura, de forma que satisfez aquela pergunta de Jesus. E ele falou, não está longe do reino de Deus. Ou seja, porque ele não tinha mais dúvida, ele já estava satisfeito com a resposta que Jesus tinha dado. E o Jesus estava satisfeito também com aquilo que ele ouviu. Isso podemos pedir a sabedoria divina possa vir ao nosso auxílio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, vamos ouvir um pouco da história do santo de hoje. Neste dia, lembramos o primeiro santo canonizado pelo Papa João Paulo II, São Crispim, que nasceu em Viterbo, na Itália, em 1668. Chamado à vida religiosa, recebeu uma formação jesuíta, porém, acabou entrando para a família franciscana, despertado pela piedade dos noviços. Ocupou cargos de grande simplicidade dentro da comunidade como a horta, a cozinha e tantos outros serviços onde ele testemunhava em tudo o amor de Deus. Falava e vivia a seguinte frase, quem ama a Deus com pureza de coração, vive feliz e morre contente. Crispim deixou essa marca da pureza e da alegria. Ele viveu tudo com pureza de coração. Foi feliz e morreu contente em 1748. Voltamos nossos olhares agora para nossa mãezinha e juntos vamos pedir que ela possa abençoar todas as áreas e partes da nossa vida. Ela possa vir adentrar o nosso coração e nos cobrir com esse manto. ó minha senhora e também minha mãe Eu espereço inteiramente todo amor E em torno da minha devoção O motivo do meu coração Eu consagro os meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo isso, desejo que a você tensa Encontre para teu mal Guardar e me defender em mim O motivo consagrado vosso amor O motivo consagrado vosso amor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém 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 Amém